O seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreve no nosso canal e clique no sininho pra ativar a notificação. Isso é muito importante pra gente. Agora sim, bom vídeo! Faz tempo que eu queria te chamar pra sair. Jantar, cinema, sei lá. Ah, por que você não chamou antes? É porque eu sou péssimo em conseguir identificar se a pessoa tá afim ou não. Ah, normal, também nunca sei, mas antes tarde do que nunca, né? É verdade. E... você é linda. Ah, obrigada, você é... simpática. Obrigado, eu acho. Desejam pedir? Sim, por favor. Morrendo de fome. Você quer comer, Amandinha? Ai, eu tô sem fome. Eu não vou comer nada. Como assim? Ah, não. Pede alguma coisa, vai. Ai, de verdade. Não quero nada. Ah, você sai pra jantar e tá sem fome? Ai, é que eu comi agora há pouco. Eu tô sem fome, mas pode comer. Sério, você não vai ficar encanada se eu pedir pra mim, né? Claro. Ah, então... tá bom, linda. Eu queria uma salada mix de entrada e prato principal, eu queria uma porção de picanha na chapa, com arroz carreteiro, tutu de feijão, porção de mandioca frita, batata frita e... Ó, pode mandar essa saladinha de palmito também pra mim, junto com a mix de entrada? Ok. Ah, manda pra mim também uma porçãozinha de torresmo. Tá aqui, ó. 027. Manda junto com o jantar ou posso mandar já? Ah, pode mandar já. Bebida? O que você quer tomar? Não vou querer nada. Ah, não. Toma alguma coisa, Amandinha. Ai, eu não quero mesmo. Ah, um suco, um refrigerante, só pra... É que eu não quero. Por favor, só pra você não ficar sem nada. Pede alguma coisa. Uma água, então, vai. Com gás ou sem gás? Ah, tanto faz. Não, não, escolhe isso, vai. Pelo menos isso. Sem gás. Bom, pra mim é uma Pepsi, gelo-limão e uma batida de açaí com laranja. Com licença. Obrigado. Você não quer comer nada mesmo? Não, eu tô satisfeita. Não é vergonha não, né? Claro que não, é que você não me conhece. Se eu realmente estivesse com fome, eu comeria mesmo. Mesmo? Mesmo. Então, tá bom. Eu... Amei a noite, viu? Eu também. Vou entrar, tá? Ah, calma. Vamos ficar aqui um pouco. Eu tenho que entrar, tá tarde. Tá bom. Beijo, a gente se fala depois, tá? Beijo. Boa noite. Fome, meu Deus, que fome! Não vejo a hora de chegar no terceiro encontro logo pra eu poder comer alguma coisa. E chegar logo no sexto mês pra eu poder comer toda a minha comida com sobrada dele ainda. Seis meses de namoro, hein? Quem diria. Pois é, passa voando. Vocês já... Já. Quero frango a passarinho, uma porção de torresmo, uma chapa de cupim, picanha pra duas pessoas e... Tem coca 600? Tem. Já volto. Não, não, falta... Ele pediu dele. Ah. Uau. Nesse vídeo, tenho certeza que muita gente se identifica. Então, ó, já deixa o like aí. Temos que bater no mínimo, mínimo 100 mil likes nesse vídeo, porque realmente... Acho que até homem, às vezes, né? Penicôncio fica com vergonha, disfarça. Mas depois mostra mesmo o demônio que tem aqui dentro, que come feito animal, gente. Ó, compartilha esse vídeo. Manda pra namorado, pra esposa, pros amigos. Manda todos os grupos do WhatsApp. E, principalmente, se inscreva em nosso canal. Nosso canal tem vários vídeos de cotidiano, coisas que acontecem em relacionamento, casamento, política, igreja, comercial de TV. Enfim, gente, profissões. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho e ativa a notificação pra receber todos os nossos próximos vídeos. E agora, com vocês, os erros de gravação. Valeu. Bom, pra mim é uma Pepsi, gelo-limão e uma batida de açaí com laranja. Pra tomar com torresmo. Deseza, não pedi? Deseza? Deseza. Você deseja? Você deseja? É desejo. Deseza, não pedi? Deseza. Nossa, de novo. Deseza? Deseza, deseza. Vai. Deseja, deseja, deseja. Deseja. Ah. Passou ali na lava, né? Ai, fala pra vocês que você ainda liga aí. Ai, boteu o carro. Ai, boteu o carro. Pegou aí, não? Tadinha, só deu uma troncadinha ali. Puxa, hein? Tadinha, só deu uma troncadinha ali.